A minha militância é contra essa infância que tá muito leite com pera mesmo. Eu sinto falta dos machucões mesmo, que chegam em casa toda arrebentada, porque correu pra caceta. A criança não quer correr, quer ficar o dia inteiro mexendo no celular. Eu sinto muito essa necessidade. Tanto que eu tenho até criado minhas filhas mesmo pra gente correr um pouco na rua. Eu falei, filha, corre. Ela não tem como brincar por aqui correndo. Eu falei, filha, não tem como correr por aí não, pelo amor de Deus. E a criança querendo fazer aqui. Eu fui, parei, sentei. Falei, vamos tentar correr até ali e lá, vamos. Eu dei uma corrida, no caminho eu já me arrependi, foi me dando uma falta de ar. E eu percebi que a velhice chegou. Ela, só vou correr se tu correr. Eu falei, então fica no celular, mano. Fica à vontade aí. Não se mexe não, porque me deu uma angústia. Milita. Eu queria militar sobre pessoas que... Ah, que raiva. Que vazam nudes. Vocês estão atrapalhando a... Maria sincera e verdadeira. Parem de mandar teto e roda que não foi autorizada para os outros. É verdade. É verdade. Aí a menina fica, não vou mandar a minha teta, Rodrigo. Eu falo, por quê? Porque estão vazando. Eu não vazo, confia. E você aqui... Foi um discurso para ver se ganha, que eu já me liguei. Você se ligou? Não foi o negócio de nisso. Nessa hora da noite, ele está assim, vamos ver o que vai chegar agora no meu Instagram. Pior que você fez isso, eu fiquei sem entender. Eu falei sobre isso. O Cambota falou num programa aqui, quando eu estava com fone de ouvido, daquele quadro do... de escuta. E aí ele pegou, falou, não ouvia. Ele falou assim, quero que vocês entrem no Instagram de Rodrigo e digam, desejo teu corpo nu, quero você. Aí eu estava em casa, terça-feira, não, não, não. Eu estava fazendo show, não lembro o que eu estava. De repente, o meu Instagram chegou. Desejo teu corpo nu. Eu disse, tá, p***. Chegou... Chegou forte. Aí eu disse, beleza, vou esperar um pouco aqui. Daqui a pouco chegou mais duas. Eu disse, tá, p***, tá virado com uma p***. Aí de repente veio seis caras, seis caras. Eu disse, eita, p***, que tem uma galera. Eu disse, o que é que está acontecendo? Aí eu fui falar com o cara. Eu disse, irmão, o que é que está acontecendo? Ele disse, o Cambota mandou. Eu fui ligar para o Cambota e disse, o Cambota, o que é que está acontecendo? Aí o Cambota disse, eu não lembro disso também não. Eu disse, o cara é f***. Aí começou a chegar 250 pessoas querendo meu corpo nu. Eu disse, acho que foi a última foto do feed, tô gostoso mesmo. Eu não sei o que aconteceu. Foi? Aí uma semana depois que eu descobri, a menina do fã clube me avisou, Rodrigo, foi o Cambota no programa, aí eu já tinha comido uma galera.